Overwatch é um jogo em constante mudança, mudança de meta, de personagens e, em geral, do game em si, e parece que a gente pode estar de olho em algumas mudanças bem drásticas em diversos heróis do jogo. Olá meu povo, quem fala com vocês é o Lionel da Central, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre alguns mega buffs que o Reaper e a Mei podem estar recebendo no futuro. Bem, se você não está ciente, a Central já fez alguns vídeos falando sobre isso, especificamente o White fez um vídeo ontem falando do novo Reaper e da nova Mei que vão estar chegando essa semana. Se você quiser mais informações, vai checar o vídeo dele que ele postou ontem lá na Central, mas resumidamente é algumas mudanças que estarão acontecendo no Reaper e na Mei para prever um meta de Triple Tanks, para prever um meta de Tanques que vai estar voltando no futuro. E aí, diante de toda essa discussão de pessoas apoiando essas mudanças, de pessoas com um pé atrás sobre essas mudanças, e o mais importante, o que que seriam essas mudanças que chegariam nesses heróis? A gente ficou aí nesse monte de questionamento, e olha, de acordo com alguns posts no fórum oficial do Overwatch, parece que a gente pode até ter um motivo para se preocupar. Foi o Jeff Goodman, ele que é o desenvolvedor da equipe do Overwatch, ele estava respondendo alguns posts do fórum oficial do game, em que tivemos a seguinte resposta para o post. Ah, peraí, eu tenho um editor aqui do meu lado, hein? Que tal se a gente... e três pontinhos. Bem, com esse post, basicamente a gente está vendo em alguma mudança na Mei, que ela vai funcionar como se fosse a suprema dela. A arma padrão dela, que você utiliza para congelar o tiro primário, ia estar funcionando como se fosse a habilidade suprema dela. É uma coisa semelhante, é uma física que a gente não tinha visto ainda no Overwatch, chegou basicamente com a Moira, que é quando você está curando algum aliado com a Moira, você lança gases, e esses gases podem passar pelo seu aliado na sua frente, e se tiver alguém atrás dele, você também vai causar cura nele. Então, é uma física nova, é uma atividade nova que está rolando no Overwatch, chegou com a Moira, aparentemente o Jeff Goodman e a equipe querem aplicar isso na Mei. Vai funcionar da seguinte maneira, você vai conseguir congelar várias pessoas ao mesmo tempo utilizando esse modo de tiro, simplesmente por ter uma pessoa atrás, e se ela estiver no alcance, ela também vai ser congelada. Assim como a cura da Moira. Isso daqui seria uma forma de conter o Triple Tank, como a gente já falou no vídeo anterior, e com certeza ia mudar bastante o meta, porque afinal a galera já chama meio de capeta, já fala que ela é o demônio, de tão forte que ela é, e aí ela ainda está numa situação em que ela vai conseguir congelar múltiplas pessoas ao mesmo tempo. Com certeza é um meta diferente, com certeza é uma coisa que ia dar um certo medo, mas vale lembrar que nada aqui é confirmado. Pode ser uma piadinha do Jeff Goodman, do tipo, ah, vou ver com o meu editor aqui, mas tipo, nada acontece, como também pode ser um spoiler para a atualização. O jeito é esperar a atualização que vai vir no RPT, o Reino Público de Testes do Overwatch, ainda essa semana, que a gente vai poder ter os dados completos. Mas enfim, ele está dando aí uma dica para um mega buff na Mei. E não para por aí. O Jeff Goodman também estava respondendo alguns outros posts em outros tópicos, até que ele chegou no seguinte tópico do fórum oficial do Overwatch. Mei e Reaper vão receber buff? Especulações. Esse é o título do post, e eis que essa é a seguinte resposta do Jeff Goodman para esse post. No post, ele está respondendo o usuário BLS e o usuário afirma, a coisa mais óbvia para acontecer com o Reaper seria para ele manualmente cancelar a sua forma fantasma a qualquer momento, de forma similar aos foguetes da D.Va. Isso iria aumentar o seu poder de nível. Eu jogo de Reaper muito e eu acho que isso seria uma ótima mudança. Eis então que o Jeff Goodman só apareceu lá e escreveu, isso realmente seria muito divertido. E mandou um emojizinho no post dele. Bem, novamente, funciona como o post da Mei que eu acabei de falar. Pode ser apenas uma piadinha, pode ser apenas um comentário aleatório que não vai se transformar numa mudança oficial no Overwatch, mas ainda assim é uma coisa que vale se considerar, vale manter em mente. Jeff Goodman aprovou a ideia de fazer essa mudança na forma fantasma do Reaper. Para a galera que joga de Reaper, sabe que isso daí é um transtorno. Eu mesmo que sou Man Reaper, eu sei bastante como é triste quando você está na forma fantasma e você não consegue finalizar o seu álbum porque você teve que ativar a forma fantasma para sair de uma Suprema, de uma Zaya, para sobreviver por alguns segundos e aí você vai ficar nessa forma fantasma por muito tempo. Você é obrigado a esperar essa forma fantasma. Diferente de, por exemplo, a D.Va mesmo, como ele falou, o B.L.S. no fórum, falou que aí os foguetes da D.Va podem ser cancelados quando ela quiser. Com certeza seria uma mudança justa, acho que seria uma mudança que iria melhorar bastante o Reaper e talvez não seja um mega buff genial, mas com certeza iria ajudar bastante ele a se manter nos campos de batalha do Overwatch. Enfim, vale lembrar que nada disso é confirmado, nenhuma dessas mudanças são oficiais, mas com certeza geram um ótimo tópico para discussão e para debate. Vocês acham mesmo que a gente vai ter um meta do Triple Tank no futuro? E o mais importante, vocês acham que o Reaper e a Mei são os alvos principais para poder counterar esse meta? Eu quero saber a opinião de vocês, falar se vocês concordam que isso vai acontecer no futuro ou não. Deixem aí nos comentários a sua opinião e vamos debater. Bem, vale lembrar que com certeza são mudanças que, como o próprio Jeff Gordon falou, são para antecipar o meta do Overwatch. A equipe de desenvolvimento está sempre tentando prever o que vai acontecer no futuro e tentar fazer atualizações que vão aí melhorar o jogo, modificar o meta de forma que ele fique sempre balanceado. De acordo com o Jeff Goodman, o motivo deles estarem vendo essa questão do meta do Triple Tank é com o lançamento da Brigitte, 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 Periquita, chame-lhe o que você quiser esse personagem porque eu realmente não me importo como vocês chamam ele. Mas enfim, com o lançamento aí da filha do Thor Bjorn, muita coisa está se mudando no meta. Ela consegue curar, ela é um suporte, ela é um tanque, ela tem escudo, ela tem de tudo um pouco. Com certeza ela vai ser muito utilizada nesse meta, provavelmente junto com a Moira e provavelmente junto também com a Ana. São dois personagens que combinam muito bem com tanques e com outros personagens. No momento atual a gente tem mais ou menos um meta de dive, é um meta de ruxar aí para cima do objetivo e tentar capturar o mais rápido possível. E o meta dos tanques foi esquecido já faz alguns meses, né? Mas não dá para negar, eu acho que seria sim uma ótima oportunidade do meta dos tanques estar voltando agora. A personagem acabou de ser lançada, fazem poucos dias, então a gente ainda está esperando para ver o que a comunidade vai fazer com ela. Especialmente no cenário competitivo. Em breve ela vai estar liberada dos modos competitivos e a gente vai poder ver o real potencial dela, o real potencial de plays, como que ela vai mudar o meta. Porque normalmente no cenário competitivo nós temos mudanças que afetam tanto o casual, quanto a galera de torneios, quanto a galera que simplesmente está querendo subir um elo. Então são coisas que vão ficar para o futuro, mas que realmente, como a galera do Overwatch já afirmou, dá para se prever aí, baseado em alguns dados básicos. Vocês acham mesmo que a briguita vai mudar o meta e vai voltar com o Triple Tank? Ou vocês acham que é só asneira? Para saber a opinião de vocês. Aliás, vale lembrar também que em alguns outros posts da equipe de desenvolvimento no Overwatch, no fórum oficial do game, eles estavam falando sobre algumas mudanças, algumas possíveis mudanças na Ana. Então a gente poderia estar vendo aí uma Ana um pouco mais forte, com algumas habilidades melhoradas. Então com certeza são mudanças que vão afetar sim o jogo no futuro. E eu quero saber a opinião de vocês, se vocês acham que vai melhorar o jogo, vai se tornar mais balanceado. E o mais importante, vocês acham que a May e o Reaper precisam realmente desses buffs? Uma discussão muito pesada que está rolando a questão de que o herói pode ficar muito forte e pode ficar um pouco desbalanceado. Isso é uma coisa que eles não querem fazer, mas com certeza eu acho que seria mais interessante, assim como o White disse no vídeo dele, eu acho que seria mais interessante você ter um Reaper super forte, tomando conta de todos os tanques inimigos que estão te dando trabalho, que estão te causando problema, para você poder continuar jogando de McCree ou sei lá de Tracer e fazendo o seu trabalho, do que você ter que trocar o seu personagem para pegar um Reaper e uma May e ficar sem dano à distância para cuidar daquela Widowmaker safada. Então são aí tópicos que são realmente polêmicos e a gente quer saber se vai rolar ou não. Lembrando que a resposta para essa questão estará nos próximos vídeos da Central. Em breve, mudanças no Reaper e na May vão estar disponíveis no Reino Público de Testes do Overwatch, o RPT, e nós traremos todos os vídeos mostrando todas as novidades em primeira mão para vocês assim que disponível. Então não se esqueça de clicar no sininho de notificações aqui no canal para não perder nenhuma atualização e ficar de olho sobre essas mudanças possíveis que teremos no Reaper, na May, talvez na Ana e em outros personagens, beleza? Também não se esquece de conferir o nosso vídeo especial de 100k que a gente fez lá no Outback. Outback paga a nós, muito obrigado, foi uma experiência incrível. E para a galera que está se perguntando cadê o Central Point, o Central Point não rolou nesses últimos dois dias porque a nossa querida roteirista Lara Baggins ficou sem internet por dois dias, mas em breve o nosso quadro está de volta a todo vapor, beleza? Enfim meu povo, muito obrigado a vocês que ficaram até agora no vídeo, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima semana, uma boa sorte nos campos de batalha, e a gente se vê em outros vídeos da Central, beleza? Quem falou com vocês foi o Lion e até mais! Tchau, tchau, tchau!